O que é a chouriço espanhol? Paella Paella é um pouco complicado de se dizer quem faz a melhor paella, quem faz a original paella. A origem da paella é de Valencia, que não se usava frutos do mar, se usava simplesmente coelho e polvo. Depois ela levada para Barcelona, foi onde eles adicionaram o fruto do mar. Eu estou usando chouriço espanhol, que é um pouco diferente do nosso chouriço. O nosso chouriço é feito de sangue de coco, e isso é simplesmente uma linguiça espanhola apimentada. Aqui é usar três linguiças, vou cortá-las em rodelas. Cuidado que geralmente fica no ferrinho. E ao mesmo tempo eu estou usando a sobrecoxa do frango cortada em cubos. O motivo que eu vou usar a sobrecoxa de frango é porque é onde está o maior sabor do frango. É a parte que eu mais gosto, porque se você usar o peito de frango, a carne vai ficar dura ou seca. E eu não gosto muito de comer. Esquente a panela com mais ou menos quatro caliculheres rasas de azeite. A sua panela está bem aquecida, eu vou despejar toda a carne aqui. Com mais três dentes de água. Um pouco de sal. É a melhor hora de temperar a carne, é quando ela estiver cozinhando. A melhor hora de se colocar o limão na carne, também é a hora que ela estiver cozinhando. E dá mais vida na carne. Quando a sua carne estiver cozinhando, eu vou usar uma cebola branca. Cortada em cubinhos. Se você cortar ela o menor possível, é bom. Porque senão ela vai aparecendo misturada com arroz. E isso aqui a gente está querendo. Cortada em cubinhos. Cortada em cubinhos. Cortada em cubinhos. vermelho, também cortado em cubinhos, você pode cortar, se você não tiver uma habilidade com a faca, pode cortar de qualquer jeito, tenha tempo, você não precisa de correr, sua carne está cozinhando, tome muito cuidado com o dedo, porque dói quando você corta o dedo, experiência própria. Depois de cortar o pimentão, adicione o pimentão também à sua panela, sempre mexendo para não deixar nada queimando. Aqui então você está tendo a base da sua panela. No momento a sua carne está praticamente cozida, eu vou adicionar agora o açafrão, não precisa de muito, pelo menos um pouco assim, deixei de uma misturada, ao mesmo tempo eu vou adicionar o meu arroz de paella, se você não tiver arroz de paella, você pode tentar usar qualquer outro tipo de arroz que vai funcionar. Aqui eu vou colocar 400g de arroz, de uma misturada, uma lata de muro de tomate, e um litro de gás, e um litro de gás, e um caldo de frango. Você deixa aqui para cozinhar por mais ou menos uma meia hora. O maior segredo da paella é tentar fazer como se fosse uma montanha do arroz no meio da panela. O que isso vai acontecer, vai evitar o arroz cozinhar demais, e ao mesmo tempo ao redor da panela, você pode cozinhar o seu fruto do mar. Ok? Depois que você colocou os seus moluscos, eu vou colocar 200g de ervilha, que a sua paella está quase, quase pronta. Deu uma mexida melhor. Sempre colocando o arroz no centro da panela, para que ele cozinhe sem queimar. Está aqui a paella. Você pode ver como está com a ossa toda cozida, o seu molusco está aberto, o seu camarão está rosa, e o cheiro é maravilhoso. É muito bom isso.